Abertura 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 Você tava mais querendo era me ouvir e cantar por aí Eu sei o que você disse por aí Que não tava nem sempre esse novo amor Você tava mais querendo era me perpassar por aí Pois é, esse sangue é pra você O meu amor, o amor, esse sangue é pra você Que me fez morrer, que me fez chorar Que me fez golear, que me fez feliz Que me fez amar Pois é, esse sangue é pra você O meu amor, esse sangue é pra você Pra você sorrir, pra você chorar Pra você sonhar, pra você feliz O meu amor, esse sangue é pra você O meu amor, esse sangue é pra você